Venha conhecer a magia Disney no Natal do Shopping Aricanduva. Tenha espaço Disney com oficina de arte e o que é melhor, o Mickey e seus amigos ao vivo pra você. Traga sua máquina e tire uma foto com seu personagem preferido. A magia Disney no Natal do Shopping Aricanduva é tudo que você sempre sonhou. A CIDADE NO BRASIL